No último domingo, Academia Saúde, Movimento e Cadence Companhia de Dança promoveram a maior aula de Zumba Colors na região. E qual sua mensagem para o Kaique Diniz? Que ele continue fazendo eventos como esse, que ele continue animado. Feliz aniversário, Kaique! Quero mandar um abraço para o Kaique, parabenizá-lo, hoje é aniversário dele, desejar muita saúde, mais saúde ainda. E desejar que Deus continue protegendo e abençoando a vida dele. Se você não foi, não se preocupe. No próximo domingo, a partir das 8 da manhã, no Pátio das Faculdades Uniesp, em Hortolândia, Megalão de Zumba, com flashback e encontro de carros antigos. No próximo domingo tem um outro evento, que é o flashback, onde vai ser envolvido a música antiga, junto com os carros antigos. vai ser na Academia Uniesp, lá do lado do Atacadão Arena. Vamos lá, galera, que vai ser top! Valeu! Gente, estou ao lado do Dono da Festa, a Festa das Cores. Sucesso, gente, total. Olha, todo mundo aqui, a galera, ó. Queremos mais um Bacodas, hein? Lacro! Gata, estou no chão, mulher!